A pessoa vem aqui para ver se ela consegue se identificar com o empreendedorismo. Aí conversando a gente vai falando sobre as atitudes que o empreendedor tem que tomar, como ele deve procurar o próprio negócio, se identificar com o próprio negócio, porque muitas vezes a pessoa tem vontade de abrir o próprio negócio, ser independente financeiramente, não ser empregado, mas tem que estar ciente que para ser um empreendedor não envolve só a vontade de querer ser, não adianta você só ter o dinheiro também. Você tem que ter o capital, você tem que ter a vontade, o conhecimento do negócio que você quer abrir e também tem que ter as características de um empreendedor. Tem que saber ser líder quando precisar, tem que saber organização, ter controle, um trabalho em equipe é fundamental para que todos trabalhem igual a ele. Enfim, é uma série de características que vai acrescentar num empreendedor. Pessoas que são criativas, pessoas que têm vontade de ter uma estabilidade financeira independente de um vínculo e pregatício e que queira lá na frente poder oferecer também oportunidades para outras pessoas. Essa pessoa tem que ter vontade, criatividade e ter o dono da liderança e organização para poder ser um bom empreendedor. Já teve alunos que deram exemplo de controle de estoque, de planilha, que depois que se organizaram viram que tinham material que estavam comprando a mais e não tinham controle, não fazia antes o controle de estoque. Depois que a gente deu instruções e as pessoas se orientaram através disso, elas começaram a se organizar melhor, teve gente que achou coisas guardadas há anos e fez em cima daquele material guardado, ela fez uma publicidade, uma propaganda daquele material, usou um pouco de criatividade nos folhetinhos, um pouco de criatividade na embalagem, colocaram tudo no balcão e conseguiram vender tudo e tiveram um lucro inesperado. Um lucro que era para ter vindo há muito tempo atrás, mas que elas não sabiam que tinham isso no bolso. E depois que fizeram um controle de organização, conseguiram vender melhor. E teve pessoas também que com a parte de publicidade, propaganda, também desenvolveram embalagens melhores para os seus produtos, colocaram panfletinhos em lugares do comércio na região do bairro onde reside e também tiveram uma procura maior. Então a gente ouve muito falar de um retorno assim, a pessoa coloca em prática alguma coisa que a gente orienta aqui e tem esse retorno. Teve também casos de criatividade assim, que a gente acha bacana, que tem uma aluna aqui que falou que ela adaptou, ela é manicure, ela adaptou ao atendimento dela uma maca, porque antes ela disse que sentia muitas dores nas costas, gastava muito dinheiro com remédio em farmácia. A cliente que vinha ali, por sua vez, para ter duas horas de descanso, acabava indo embora com dor nas pernas, de ficar segurando a perna para ser feita a pedcure, né? E ela pegou então, adaptou a maca. Foi um custo pequeno, ela comprou uma maca ousada, reformou, deixou ela bonitinha, toda estofada. Agora a cliente vem com um pouquinho só de acréscimo no trabalho dela, a cliente vem, deita na maca, tem duas horas de conforto, ela faz um trabalho melhor, ela não gasta dinheiro com remédio e a cliente sai dali descansada. Então é um ponto de criatividade que o empreendedor tem que ter e que vai trazer um lucro e um benefício físico para ele também. A palestra de empreendedorismo tem uma duração de duas horas e a gente tenta abranger a todos o perfil de um empreendedor.